Bom, eu não trabalho com balões, eu trabalho com a decoração, mas eu uso o balão na minha decoração. O balão, ele é o acabamento da decoração, ele é o que vai complementar a decoração. Ah, eu acho que é muito importante, eu acho que a decoração é o sonho, é o sonho de qualquer criança, é o sonho de qualquer mãe. Nós vendemos sonho, nós vendemos sonho. Quem vende balão, quem vende decoração, vende sonho. Por isso que é uma responsabilidade muito grande. Onde eu me inspiro? Eu me inspiro todo dia, eu posso estar passeando nesse jardim e me inspirar para fazer uma festa de jardim. Imagino uma criança brincando no jardim e dali eu crio, aí vem a minha inspiração. Me inspiro também em filmes infantis, em princesas, em contos infantis, e tudo isso é uma inspiração. Olha, eu estou muito contente e feliz de estar aqui. Nós fomos assim muito bem recebidos. Foi uma surpresa tudo isso. A festa de ontem foi maravilhosa. As pessoas muito simpáticas, muito solicitadas. Agradecer ao Francesco, que me ajudou muito. O Christian também, um excelente anfitrião, maravilhoso. Então, muito obrigada. Eu estou muito feliz de estar aqui.